E aí Itumbah, itumbah, itumbah Pra Angora Pera Angora Ba, 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 ba... 怕acham boy Man isne boy, so funny Rebubba, reba, 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 reba Rebubba, reba, 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 reba though isso O que é o xixê? Você quer o meu o xifu? Me afianai só, depois vão querer nhe É tumba, é tumba, é tumba 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 É tumba pra matar É tumba, é tumba, é tumba É tumba, é tumba, é tumba, é tumba Já te vi, só quero e se me É tumbá, é tumbá, é tumbá, é tumbá, é tumbá, é tumbá Então, sua filha do doutor é um gênio Tempo já também tem massa, só vai-se bem É tumba, é tumba, é tumba, é tumba Pra cota é tumba Se existe aquele alma, e paga o é mesmo o braço E não tem medo de assumer, eu quero ouvir o barulho Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!